É você resolver sair do sofá em frente à TV para conhecer caminhos, conhecer lugares e conhecer gente. Eu não fui competir com os outros, fui competir comigo mesmo. O que me conquistou logo de início foi perceber que aquilo não tinha o espírito de competição. Era um espírito de colaboração, os colegas faziam uma prova e vinham dar dicas. Você vai fazer, faz assim, toma cuidado com isso, para que você não errasse como ele errou. Então aquele espírito colaborativo foi uma coisa que sempre que marcou. A primeira dificuldade é a questão psicológica, de você se deixar, às vezes, abater pelo espírito de competição. E aí, cria uma atenção desnecessária. Então você tem que estar muito bem fisicamente, porque a residência física, ela pode minar o foco e comprometer a apresentação. Aquelas habilidades adquiridas me levaram a conhecer lugares, pessoas, caminhos. É um sentimento de alegria. Até mais. Até mais. Legenda Adriana Zanotto